Portanto quero ver. Isto já são os vlogs dos meus amigos que foram ao Japão, mas desta vez cá em Portugal, porque eles já voltaram, ok? Portanto vamos ver. São eles na Iberanimo. Ah, Bubble Tea. Oh! Uau! Pronto, aí está o gajo. Ah pá, por acaso tenho saudades da casa deles. Minha amo, se era da Ana. Bué, fixe. Por acaso curti a bué de ver as streams da Ana e tenho pena que ela já não tenha feito tanto. Nha. Aquilo era o preço da Sara, by the way. Nós vendemos... Vemos a macro. Tu aqui flip-se-la lá. Viemos comprar certas coisas que, em bulk, compensam certas comidas. Tipo carne. Ah, gostei. Ah, gostei. Pronto, a lista de compras inteiras. Pronto, vamos agora tratar dessas coisas. Mano, a ser engraçado é que a Ana nunca fala, mas agora tem falado mais nos vídeos, o que é bué é fixe. Oh... Tão giro. Olha, sou eu. Então, mas eu apareço... Ah, esta é a melhor vista de Lisboa, meus amigos. A melhor vista de Lisboa. Eles vieram do Japão... Eu disse-lhes assim. Aquilo que eu lhes disse quando estava a levar para este spot, estava-lhes a dizer. Eu sei que vocês estão habituados à vista de Tóquio, ok? Mas eu vou-vos mostrar uma vista melhor. E trouxe... E trouxe aqui ao spot dos spots. Dá para ver Lisboa toda aqui, meu. Para mim, isto é um dos meus sítios favoritos. em Portugal. Olha eu, outra vez. Pá, que gajo lindo, meu. Oh... Os meus gatinhos. Não sabia que a Ana tinha filmado. É pá... Eu não gosto de revelar. Porque é um... É aquilo... Aquilo fica basicamente no mirador. Mas este spot não gosto muito de revelar. Oh... Tão pequenito. Tem galinhas? Desculpem, amigos. Mas é que é mesmo um spot que eu gosto de conservar. Ah... Ah pá ... tão fofinho. O que é isso? Ah... Ah... Tão lindo... Chegámos ao Ribeirão e até ainda vamos cá fora, mas percebem a ideia. Vamos entrar. Já estamos aqui com o grupo. Eu tenho um relógio. É só. Estás a gravar? Estou, estou. Já vamos ver quantos anos, pai? Há uns 10 anos. 10 anos não pode ser que cita há 8 anos. Não, pai há 7 anos. Mas isto é para o vlog? Ah, é o vlog. Ok, ok. Espera. Eu sou o desormaz e com esta voz eu declaro engordo. Muito bom, muito obrigada. Era tudo o que eu precisava. Oh, mano, é sério. Eu desisti um bocado de ir à Iberanime. Porque, pá, é assim. Pronto. O que é que eu posso dizer? Eu compreendo, pá, a malta que gosta de cosplay, não sei o que é isto, seja fixe. Mas é que para mim, pá, não sei. É sempre meio estranho. E é na boa para acompanhar os meus amigos. Mas é sempre muito estranho. este é do Al-Blade. A Ana não conseguiu filmar um palco Eu? Eu? A Ana! André, Lister Eu acho que você tinha sido melhor do que eu Ai é, por acaso este Anstab é da louco Pá, espero que este gajo tenha ganhos Este é a Siri Onde é que você sabe que eles vão comer nestas cenas, meu? Ah, eu conheço alguns Eu conheço alguns cosplays Bom dia Hoje nós vamos encontrar alguns amigos Para um almoço E este é outro amigo que sabe como fazer os cabelos Então ela vai fazer os meus cabelos Porque eles foram comigo por tipo 3 meses Como é que é, Diogo? Um Mas eu realmente Enjooi tê-los E eu vou lhe esquecer Mas eu decidi me mudar Por acaso Por acaso a Ana traz sempre unhas Bué tipo Diferentes Bué características Ramen é bué chinesa Exato E aí Oh, tem um Shiba Oh, tão lindo É mesmo fofinho Tão lindo Oh, mesmo fofo Que dia vai ter um Shiba Que dia... Carasso tem uma vista boa fixa Carasso tem uma vista boa fixa Cáliá tem uma boa... Cáliá tem um boi a saber mesmo Foi mesmo agora aquela doida Foi mesmo agora que ela dói ? Ela estava lá em vão Não vi Alá mãe Alá Ana e a Cláudia aqui E se sim, queres ter um rodeio. Ok, já vi. Ai ai ai, tem que ficar a fazer flickering. Ai ai, meu deus. Deixa-me usar aquela... Assim, já vai. Já vai começar. Os vlogs da Ana são todos bons. Ah, cá estava a fazer algo tipo, queria morder mas... Como é que é, Karinez? Estás bem? Obrigado pelos 17 meses. Obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado, Karinez. Obrigado. 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 Obrigado, pá. Obrigado pelos 17. Não sei se está muito bem virado. Ela até fazia... A Ana curte boé destas cenas, mano. Eu não consigo entender, pá. Estou me dando muito bem, eu sinto. Estas são as unhas que a Ana tem neste momento. E eu reparei por fim de semana com ela. E pá, as unhas dela saltam boé à vista. Parecem unhas do Final Fantasy. Olha, eu conheço aquele telemóvel de algum lado. Na aldeia. Estou a consumir deste momento. Olha, é um flop. Foi um flop, mas... Esta é que podia causar a vida de algum... Se eu tenho... Algum stress. Algum stress. Isto já foi à boé, meu. Lembro-me, é da banca. Isto já foi à boé da tempo. Isto já foi para aí há... Ah, sei lá. Quatro semanas. Se calhar. Isto... Imagina. Foi há mais de um mês. Ah, 25 de Maio. 25. Foi à boé mesmo isto. Estou a consumir deste momento. Mas teve vários pontos. Olha, é um flop. Foi um flop, mas... Esta é que podia causar... É boé fixe, porque... É bem engraçado. Porque a Denise agora... A Denise e o Nando são os nossos vizinhos de cima, né? A prima da Sara e o numerado dela. O Tol mudou-se agora para a nossa frente. Só falta a Ana e o Filipe irem para lá para uma casa qualquer no nosso prévio. E fica um prévio só de amigos. Meu cabelo estava horrível aqui, mano. Estava mesmo naquela fase em que tinha que o ir cortar. Diogo, baniste o Tom. Não é para banires o Tom, meu. What? O que é que o Tom fez? Não é o Tom, homem. O Diogo percebeu mal. Não é o Tom que é para banir. Estás doido? É o outro gajo. O outro gajo que ele mencionou é que é para banir. É o Let não sei o quê. Sanban e o gajo, mano. Isto é o Luffy. Isto é os gatos da prima da Sara. O Luffy. Isto é a Poppy. São bem fofos os gatos deles. E a Sasha. E a Sasha. Ah, então e a Sasha, Ana. Falta... Falta... Ah, é o meu casaco verde, ok. Já sei. Ai, é bem, tu é da estranha, de costas. Lisboa Central. Estou a deteste Lisboa Central, não vos vou mentir. Dá-me logo flashbacks do Vietnano. Os nossos amigos... Ah é, a rapariga das unhas, ok. Este parece ser adulto. A rapariga das unhas. Explica aí o que é isto. Este aqui é... Este é o... Ah, creed passion. Creed love passion. E o Tom agora já tem cadastro. Olha, também dá bom aspecto. Eles têm um gosto musical boé diferente do nosso. Quer dizer, há algumas... O próximo vídeo para vocês. Family Mark, Portugal. Fantástico. Very nice. Very nice indeed. Muito fixe, pá. Os vlogs da Ana são sempre boé da wholesome. Gosto boé de os ver. São boé de chilo. Um gajo fica boé calmo a ver isto. É boé bom.